Oi pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o motivo do porquê eu estou indo embora de Joinville. Eu moro em Joinville há 5 anos e estou voltando pra minha cidade lá no Paraná, Francisco Beltrão. Estou voltando agora, comecinho do mês, mês de outubro, próximo mês, semana que vem. Esse é o meu último final de semana aqui em Joinville, então eu vou contar pra vocês. Estou gravando aqui no chão, porque eu já nem tenho mais móveis em casa, minha casa já está bem vazia. E aí, olha, deixei a janela aberta pra vir claridade, né, porque está bem escuro, mas aí o barulhão lá fora. Então vocês me desculpem o barulho aí do trânsito, mas vamos lá então. Por que chegamos nesse ponto de decidir ir embora de Joinville, se Joinville é tão boa? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Por que vocês vão embora de Joinville, se Joinville é tão bom quanto todo mundo diz? Sim, Joinville é maravilhosa, como todo mundo diz, mas se você vem, só você, no caso, só eu e o João, a gente tem parentes aqui, tias e primos, mas a gente não tem pai, mãe e irmãos. Então começa a pesar demais, fica longe de pai e mãe. A minha sogra vem bastante, minha sogra vem sempre, minha cunhada também, mas minhas irmãs, até por ter filhos pequenos e a minha mãe quase não consegue vir. Então a gente acaba ficando muito sozinho aqui, e a questão que mais pesou pra gente voltar é a questão da família. Nossos pais já não são mais novinhos, né? A minha mãe e os pais do João. E então a gente começou a pensar com a pandemia, a gente começou a pensar muito no tempo que a gente tá perdendo de aproveitar com eles, de ficar perto deles, de ajudar no que for preciso. Eu tenho três sobrinhos, três meninos, né? O Davi, o Joaquim e o Enzo. O Joaquim e o Enzo tiveram, o Joaquim teve ano passado um problema de saúde, e devido à pandemia eu não pude ir pra lá quando aconteceu tudo, porque ela tinha que ficar sozinha em isolamento com ele, né? Eu não podia ver, então só a família que tava ali perto já. E agora esse ano também o Enzo teve um problema de saúde, que tá fazendo os exames, tudo, e a gente tá sempre longe. Quando acontece essas coisas de família e você tá sempre longe, você começa a se sentir inútil, você começa a se sentir perdendo tempo, porque você tá perdendo tempo de aproveitar com as pessoas que você ama. E aí teve também um porém do lado da família do João, que não é doença, mas que ajudou muito a gente tomar essa decisão, que no caso ele quer ficar mais perto da mãe dele, ele quer ajudar um pouco a mãe dele. A gente sabe que chega uma época de pai e mãe, que o filho tem que começar a levar pros lugares, a resolver problemas. Eu tenho dois cunhados que ajudam bastante, mas o João tá sempre o de fora, né? O que não ajuda em nada disso. Então isso também começou a pesar nele. E como afeta a família dele, no caso a mãe dele, ele ficou bem abalado e ele quis voltar pra ficar mais perto da mãe, pra ajudar a mãe sempre que precisar. E também pra conviver, né? Pra ter aquela convivência sempre, pra estar sempre perto. Então o motivo principal da nossa mudança é esse. É a família. São coisas que tá acontecendo na nossa família que nos fizeram querer voltar pra estar perto, pra ajudar, apoiar e também pra aproveitar o tempo, né? Porque a gente tá aqui de passagem, não que a gente esteja pensando que algo vai acontecer com alguém. Não é isso, mas a gente quer viver perto deles, quer viver o nosso dia a dia perto deles. Então a questão maior de todas e todas e todas e qualquer coisa é essa questão da família. Então, na verdade, não tem nada a ver com Joinville. Se Joinville é bom, se Joinville é ruim. Se nós tivéssemos a nossa família aqui, pai, mãe e irmãos, seria maravilhoso. Seria um sonho, porque a gente ia morar numa cidade que tem tudo e ia ter a nossa família perto. Mas nessa questão, a gente escolheu a cidade que nos proporciona tudo isso e a nossa família, a gente escolhe a nossa família. Então, é uma questão de escolha. Como a gente escolheu vir pra cá, agora a gente tá escolhendo voltar e ficar perto deles. Então, eu nem tenho muito o que falar, porque a questão é essa, a questão é a família. O que pesou foi a família. Como Joinville tem uma rotina também muito pesada de trabalho, você acaba que não conseguindo ter uma qualidade de vida boa. Eu vou começar a falar agora de algumas coisas que juntou com essa questão da família pra gente decidir. Que eu acho que é o que mais interessa pra vocês. A gente não tem uma qualidade de vida tão boa quanto a gente tem lá e isso também pesou bastante, porque eu e o João trabalham direto de domingo a domingo e a gente não consegue ter uma refeição junto. Quando a gente consegue, é 10h30 da noite, 11h. Ele sempre fala, meu, eu chego em casa, já tá todo mundo dormindo, né? Eu, os gatos, já tá todo mundo dormindo, ninguém mais quer fazer nada. Então, isso tem esgotado bastante, a gente tem esgotado bastante. E quando ele tá de folga ou quando não trabalha, no final de semana, quer ficar em casa, quer descansar ou não dá pra fazer muita coisa, porque o custo de vida é muito alto. Então, por mais que você ganhe, você tem que ganhar muita, muita, muita grana aqui pra você conseguir ter liberdade de lazer, assim, de viajar, ir pra uma cidade vizinha e tal. Porque aqui, em Joinville mesmo, não tem muita coisa, assim, pra se fazer. Ainda nessa questão do lazer, eu vou falar, porque é assunto em vários grupos de Facebook, a questão um pouco da segurança. Lá na minha cidade tem vários parques, acho que cada bairro tem um parque bem estruturado, assim, pra você caminhar, fazer caminhada, fazer corrida. Eu corria antes de vir embora pra cá. E hoje em dia eu não faço mais nenhuma caminhada. Por quê? Porque aqui não tem nenhum parque próximo. Os parques que tem, parece que não são bem cuidados, eu não sei, gente, eu nunca fui. É o que eu ouço falar em grupos de Facebook. E não dá pra você fazer caminhada na rua, assim, tipo, à noite, porque não é segura. As ruas não são muito bem iluminadas. Então, eu não me sinto segura pra fazer uma caminhada. Depois, às cinco e meia da tarde, eu já não me sinto segura. E lá na minha cidade, não. Quando eu não conseguia ir de manhã bem cedinho pro parque correr, eu ia à noite caminhar na rua e ia super tranquilo, super de boa. Então, essa questão da segurança e da qualidade de vida também juntou tudo isso com o que tá acontecendo com a nossa família pra gente querer voltar. Outro ponto é a questão dos gastos. Aqui você ganha dinheiro com mais facilidade. Você encontra o trabalho com mais facilidade, mas você tem um custo de vida bem alto. Eu já deixei claro isso desde o primeiro vídeo que eu fiz sobre joinbim. Você tem um custo de vida alto aqui, porque você gasta muito com comida e transporte. O aluguel já é caro, mas eu acho que isso é em todo o Brasil. Mas, luz e água é tabelado, né? Mas você gasta muito com combustível, transporte e comida, porque geralmente você come fora ou você precisa levar marmita. Se a empresa te dá vale transporte, ela não te dá alimentação. Então, você precisa levar a tua alimentação. Você não consegue, né? É muito raro você conseguir vir almoçar em casa na hora de trabalho. Então, tudo é muito longe. Ou você vai de transporte público, que aí é descontado o teu salário. Vai de transporte. Ou você vai de carro próprio e acaba gastando bastante com combustível durante o mês. Então, tudo é gasto. Exemplo, a gente, né? O João trabalha no shopping, ele paga 150 por mês de estacionamento. Ele gasta 300 a 400 reais por mês de gasolina. Ele leva marmita, então a gente gasta mais de 800 a 900 de mercado no mês, porque tem que levar marmita todo dia, né? Tem que ter essa comida assim. Então, é isso. Tudo você gasta. Você gasta pra trabalhar. Lá na minha cidade, você não gasta tanto assim, né? Essas questões, assim, de vale transporte, gasolina, alimentação. Você não gasta a mais, assim. E daí, além de você levar marmita, você vai comer um lanche durante o dia, né? As empresas aqui não fornecem. Então, você vai comer um lanchinho, você vai tomar um cafezinho, vai... 10 reais. Então, cara, pra você se manter, assim, dia a dia. Eu espero que vocês entendam bem o que eu tô falando, assim, que eu não quero falar besteira e nem falar mal da cidade. Mas o dia a dia é, cara, é grana. Você tem que ter boa reserva do mês, assim, pra você manter o mês. Então, isso também acabou a gente já pensando na família, pensando na qualidade de vida. A gente acabou pensando, fazendo as contas, que lá a gente até ganha um pouco menos, talvez. Mas eu não acho. Eu acho que os salários são iguais. A única diferença é que você não acha emprego com tanta facilidade, mas os salários são os mesmos. E você gasta bem menos. O teu custo de vida lá é bem menos. Claro que a cidade lá não te oferece, o que Joinville te oferece, mas você gasta bem menos. Então, basicamente, são esses tópicos aí que fizeram a gente decidir voltar pro Paraná, principalmente a família. Eu espero aí... E eu, no meu caso, foi o tempo, né? Meu Deus do céu! Eu não posso deixar de... Eu não posso enganar vocês. Eu sei que isso não é uma coisa, porque em todos os vídeos que eu tenho aqui, eu tenho... Eu reclamando do tempo. A questão da chuva aqui me incomoda bastante. Porque chove muito o tempo. Tá boa. Agora tá saindo um solzinho. De todos esses dias aí que não teve sol, agora tá saindo um solzinho. Mas eu gosto mais do clima lá do Paraná aqui. Se tá chovendo, tá chovendo. Se tem sol, tem sol. Se tá frio, tá frio. Se tá calor, tá calor. Aqui não. É chuva, frio, calor, sol, tempo fechado, tudo no mesmo dia. Então, isso me incomoda um pouco. Mas vamos para... Eu vou deixar aqui também as partes que eu vou sentir muita falta e que eu já tô me preparando psicologicamente. Porque nem tudo é só essas questões aí que eu falei. Tem as questões positivas também. Que é a cidade ter todo tipo de loja, supermercado. O que eu mais vou sentir falta é das redes de supermercado. Tem todas aqui enormes redes de supermercados enormes. É o que eu vou sentir mais falta das lojas, claro, dos shoppings, né? Riachuelo, Renner, Marisa, Dora, Marisa. Não gosto nem de comprar. Eu gosto de ir lá e ficar passeando. Então, eu vou sentir bastante falta. A C&A é a loja que eu mais gosto de comprar. Eu gosto de comprar coisa pro João, na C&A. Então, eu vou sentir falta dessas lojas. Vou acabar tendo que comprar online, né? Porque lá não tem. Lá não tem um grande shop. Lá não tem essas grandes lojas. É uma cidade bem pequena mesmo. Então, e a questão dos restaurantes, comida e tal. Apesar da gente não conseguir aproveitar, não conseguir ir. Aqui tem de tudo que você possa imaginar. Em questão de redes, de lanches, restaurantes aí mundiais até. Não, eu não, eu, a gente não conseguiu aproveitar alguma coisa ou outra. Mas até o Mac, né? Lá na nossa cidade tem Burger King. Tem Sambway. O Sambway a gente gosta bastante. A gente tá bem feliz que vai ter lá em Francisco Beltrão. E a gente sabe que tem várias coisas novas lá. Então, eu não posso falar porque talvez tenham várias outras. Que eu não sei, né? Que eu não tô sabendo. Mas o que a gente mais vai sentir falta dessas redes é o Mac. Que a gente sabe que lá não tem. E a gente adora, né? O sorvete do Mac é assim. É... Sempre, né? Então, o que eu vou sentir mais falta é disso. E de estar perto da praia. Aqui, 40 minutos, eu tô na praia. Joinville tem um braço do mar. Joinville é próximo de Florianópolis, Curitiba, Balneário Camboriú. Então, é muito bem localizada. Eu vou sentir falta disso. Eu vou sentir falta das BRs. Porque aqui as BRs são muito boas. A BR-101. Todas as, sabe? São saídas assim. São BRs grandes, bem estruturadas. Lá no Paraná, não. Lá ainda as ruas são um pouco do interior mesmo. As rodovias não são boas igual aqui. São rodovias ainda, sabe? Só dupla, assim. Simples. Então, eu vou sentir. A gente vai sentir falta disso. Das rodovias, do trânsito em geral, sabe? Das coisas modernas que tem no trânsito. A gente vai sentir falta. Porque lá é tudo bem simples. Pra mim é melhor, né? Pra dirigir, assim. Mas pra quem tem experiência. Talvez goste mais daqui. A gente vai sentir falta disso, assim. Então, são várias coisinhas, assim. Que facilitam que uma cidade grande te traz. Pra facilitar. A outra coisa que a gente vai sentir falta. É de comprar roupa e calçado barato. Aqui é muito barato pra você se vestir. Pra você calçar. Então, a gente vai sentir falta disso. Porque aqui é bem barato. E você encontra de tudo. Que saiu aí, o último. Que foi lançado agora. Você já encontra aqui. Lá na minha cidade, não. Demora um pouco pra chegar. E quando chega, é um preço absurdo. Então, a gente vai sentir bastante falta de comprar roupa barata. E calçado barato. Que aqui encontra bastante. Outra coisa que eu vou sentir falta. Olha, se for começar a enumerar. Você vai ver quantas coisas boas tem aqui. É dos hortifruti. Lá no Paraná não tem hortifruti. Lá no Paraná tem a feira lá dentro do supermercado. E só. Aqui não. Aqui você tem redes especializadas só em hortifruti. Mercados só de hortifruti. Que eu acho o máximo. Porque eu vou lá. Aí os preços são melhores. As frutas são melhores. A variedade é melhor. Aí eu vou lá e compro só o que eu preciso. Só o que eu preciso de fruta, legumes, temperos. Então, eu adoro essas casas. Esses mercados de hortifruti. E lá no Paraná não tem. E eu já estou bem acostumada com isso. Vou sentir bastante falta. Porque eu vou ter que me contentar em comprar só o que tem ali na feirinha do supermercado. Hoje em dia está indo grandes redes de supermercado para lá. Então, talvez tenha melhorado bastante essa questão. Mas fechando. Era isso. Os pós e os contras do porquê eu estou indo embora. Mas, deixar bem claro. O principal motivo é a nossa família. Tanto minha família quanto a família do João. Que é a nossa família em geral. É a chave, assim, para tudo. Porque todas essas outras coisas que eu citei. A gente releva. A gente vive sem. A gente vive com. Não é nada, assim, que você tem que dizer. Nossa, não posso conviver com isso. Ou não posso viver sem isso. Mas você pode, né? Colocar na sua rotina. Tirar da sua rotina. Mas a família não, né? A família é essencial. É primordial. Então, eu quis colocar esses pós e contra. Para vocês conhecerem um pouco mais a cidade. Que vocês gostam bastante. E eu espero que vocês continuem me acompanhando. Porque eu vou fazer. Tá todo mundo me mandando. Até agradeço pelas mensagens e tal. Mensagens de apoio. Mensagens de boa sorte. E tem muitas pessoas mandando mensagem. Me pedindo para eu não parar de gravar. Gente, eu não vou parar de gravar. Só que nesse momento eu estou fazendo, né? Toda questão de mudança. Estou vendendo meus móveis. Então, está bem difícil o dia para gravar. Mas eu não vou parar de gravar. Eu quero postar pelo menos três vídeos na semana. Sempre. E lá vai ter muita coisa legal. Vai ter mais variedades de vídeo. Não vai ser só vlog. Eu vou poder fazer várias variedades de vídeo. De compras. Eu estou com várias ideias de decoração lá para a minha casa. Porque eu não quero gastar muito dinheiro. Então, eu tenho umas ideias aí bem econômicas. Que eu acho que vai ser super dicas assim para quem assistir. E aí vocês vão conhecer um pouco também da minha história. Da minha família. E de tudo que acontece lá. Que também é bem legal. Eu estou bem feliz. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa que depois que eu tomo uma decisão. Eu fico feliz com aquela decisão. Eu não fico choramigando. Eu não fico pensando no que foi ou no que poderia ter sido. Eu tenho uma amiga minha que ela sempre fala. Que ela me admira. Porque eu sou uma pessoa que eu consigo virar a chave muito rápido. Tipo. Sempre. Sempre. O que eu mudei. Mudei de emprego. Esquece aquele lá. Acabou um relacionamento. Nunca mais penso naquele relacionamento. Eu não sofro pelo que passou. E nem sofro pelo que vai vir. Entende? Eu sou uma pessoa assim. Muito fácil de virar a chavinha assim. Então eu estou bem feliz. Já que a gente tomou essa decisão. Eu estou bem feliz que essa decisão. Já está todo mundo lá esperando a gente. E até para algumas pessoas. Eu nem contei. Tem uma melhor amiga. Que ela nem gosta de internet. Nada. Então ela não sabe o que está acontecendo. E eu deixei para fazer surpresa. Para quando eu estiver lá. Eu avisar ela. Que eu estou lá definitivo. Assim. Ela vai fazer um escândalo. Tenho certeza. Mas vai ser super legal. Assim. Eu tenho meus amigos lá também. Né? Melhores amigos. Então vai ser. A gente vai ter sempre muita coisa para fazer. A gente vai ser muito ativo lá nessa. Em todas as questões. E aí vocês vão poder ver muita coisa. Então eu espero que vocês continuem me acompanhando. E aí eu vou fazer vídeos aqui em Joinville. Vou fazer esse último final de semana aqui. Vou dar uma passeada. Só estou esperando essa coisa da mudança mesmo se acalmar. E aí eu vou fazer uns últimos vídeos aqui de despedida. Para se despedir em grande estilo. E com muita gratidão. Gratidão por tudo que a gente viveu aqui. E era isso então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito. Se inscreva no canal. Deixe o joinha no vídeo. E saiba que eu falo bastante. Quem está aqui é o que gosta de que eu falo. Eu começo a falar. Eu não paro mais. Mas era isso. Então eu estou aqui com o Bubu. Vem cá Bubu. Cada dia aparece um gato, né? Hoje, ó. O Bubu. O Bubu é... Ele é resgatadinho. Eu resgatei ele. E daí como ele era idoso. Eu decidi ficar com ele. Não quis colocar ele para doação. Porque não me senti segura. Porque eu não me... Não, não, não. Não. Adora. Ninguém pode chegar perto de mim e fazer nada. Que ela avança. Então ela achou que o gato estava brigando comigo. E veio aqui brigar com o gato. Mas enfim. Então é isso. O vídeo foi isso. Até a próxima.